Fala rapazado, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar rapidinho galera da minha época de leão, quem é leão vai saber, tem um jeito de como você economizar no seu para-brisa, economizar em vez de ligar teu ar-condicionado e ter um consumo elevado, você vai usar um produto passando o para-brisa nos vidros laterais e evitar o embaçamento, isso é muito bom essa dica, tem muitos canais, mas na minha época de leão que eu usava nos ônibus, eu usava esse produto e era uma ajuda maravilhosa, era uma mão na roda, então galera eu quero passar para vocês, mesmo entendendo em vários canais, mas não custa nada eu falar, uma experiência que eu tive e eu testei no meu carro, sempre faço e deu certo e eu quero passar para vocês, olha só que eu vou mostrar o que eu fazia para desembaçar e continuo fazendo até hoje, tá galera? O produto que eu uso é esse aqui, tá galera? Ele é mais concentrado, mas qualquer marca serve, estou usando de coco, mas pode ser em color, eu estou usando a bucha porque eu não tenho um paninho aqui, mas o ideal é um paninho, você vai usar um pouco assim, não muito, tá? Para não encharcar, é um pouquinho só e antes de mais nada, você vai ter que limpar aqui a sua para-brisa, serve para carro com insufilme e sem insufilme, tá? Você vai limpar aqui a sua para-brisa primeiramente para não misturar sujeira com detergente e vai aplicar assim, ó Você vai indo aplicando Você vai aplicar Por isso você tem que usar pouco para evitar de fazer espuma Eu estou aqui com a esponja amarela Mas o ideal é você usar um paninho para até mesmo evitar de arranhar o seu insufilme Como esse insufilme meu aqui não está muito bom, eu estou usando aqui a parte amarela da esponja, que eu vou trocar esse insufilme aqui Tá vendo? Você... Eu estou fazendo de modo rápido aqui para não prolongar o vídeo Aqui, ó Você vai, ó, nem parece que tem Você vai passar e depois vem Finalizar com o paninho de modo que não fique espuma e muita coisa Por isso que não pode usar muita coisa para não dar espuma E aqui na lateral também, ó, no teu espelho, tu vai usar E aqui no outro também Após você fazer isso Você vai ver o resultado aí na chuva, né, galera Que é uma mão na roda, o carro não embaça os vidros de jeito nenhum Vou deixar aqui um vídeo Que quando eu estava trabalhando, eu tive um tempinho E gravei para vocês como que ficou no dia de chuva após eu passar o detergente, tá, galera Na minha época de leão eu usava com álcool, um pouco álcool e um pouco de detergente É... Hoje só o detergente já é o suficiente Isso aqui é só para você ver a diferença Aqui, ó, embaçado E aqui onde eu passei, ó, bem clarinho, ó Aqui você já vai vendo Aqui, ó, a diferença, ó Embaçado E onde eu passei no limpinho Onde que é para você ver o retrovisor Ó, eu vou subindo, ó Tudo embaçado, não enxerga nada Aí, limpinho Aqui na frente, tudo limpinho Ó, onde eu passei Tá limpinho Aqui também, ó O retrovisor limpinho Você vai indo para o lado, ó Já vem embaçado Aí vem aqui Tá vendo, galera? Isso aqui eu passei só com o detergente Dessa vez eu não passei o álcool Queria fazer um teste só com o detergente Ficou muito bom E eu não usei ar-condicionado, não usei nada Aqui o carro tá ligado Tá um tempinho parado na chuva Geralmente já embaça logo, ó Aqui não, tá limpinho Isso aqui sem ar-senado O carro tá desligado E o carro tá show Não preciso nem ficar gastando muito ar-condicionado Aí ligando toda hora Só passei o paninho aí com detergente Então é isso, rapaziada Espero que gostem do vídeo Essa foi a dica do canal Até a próxima Valeu, fui! Tchau, tchau!